Bom dia galera, bom dia a todos, olha aí o galerinho aí, o vituqueiro aí, topado na Santa Antônia E aqui até tô embolando o cana na minha banda Deixa eu começar esse dia, começar esse vídeo mandando um abraço pra meu amigo Roberto Era o Nilton, né? Se eu não me engano, o Márcio e o Raul Meu amigo, é coragem, que só não tem coragem, que só não é topado Meu amigo Márcio, forte abraço, muito obrigado pro trabalho, pro trabalho Agora Raul, forte abraço também Era o Nilton, se eu não me engano, era o Nilton E o Roberto, minha bocada é essa, ele tem coragem Olha a bocada aí Aí vai cerca de umas duas ou duas toneladas e meia, já tô indo ter força, viu? É o BH 950 É o BH 950 É o BH 950 É a moral Explorando o nosso Nordeste Aí, escuta o que ele topado É bom cara, galera É aqui nas esquinas É aqui nas esquinas É o Galeguinho, né? É o Galeguinho, né? Cadê essa? Olha aí, ó. Estou explorando o nosso Nordeste. A caça fonte, o Amigo Roberto, o Amigo Márcio. E o Amigo Raul, apoiando o nosso trabalho, para nós explorar o nosso Nordeste. Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Rio de Janeiro, Mato Grosso. Lá em Goiás. Campo Novo. A caça sai com essa galera de Campo Novo. Galera de Páscoa do Camarajito, que está lá em Campo Novo. É tocada, galera. Esses vídeos aqui são exclusivos ao nosso canal Explorando as Nordeste. Nós na Santo Antônio. aqui na Grata das Quintas. É aí, ó. O tratorzinho ali é o A950. É a da Valter. O tratorista aqui tem que ter coragem, senão não vai não. não. Ai. O que é o nome do tratorista? Pacaya? Pacaya? É o Pacaya. Homem é moral, viu? Aê. Você que já trabalhou de operador, meu amigo Márcio, né? Meu amigo Márcio já trabalhou de tratorista, se eu não me engano. não foi operador, né? Hoje tá só matando a saudade. Hoje tá só assistindo os vídeos, galera. E ficando... e matando a saudade daquela época. Você já enfrentou essa bocada aqui? Vamos lá. 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 Vamos lá... Imagina o homem desse ter que ser valorizado Ele não é fácil não Vou subir mais alguns degraus aqui Pra pegar uma imagem melhor pra vocês Aqui de cima E aqui são 6 bituqueiros Senão não vai não, não vem esse não Esse cara aí é moral É o moral É o bacanha 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 E, não, 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 não. Amigo José Floriano, Túlio Daniel, forte abraço aí a todos A José Floriana é topado Túlio Daniel é meu parceiro Parceiro aí, seguidor do meu canal desde o início José Floriano E aproveita e segue a gente lá no Quai e no TikTok Preciso me é moral, oi? Mata-pião? É o Mata-pião esse aí, é? Igual em Dojo, tá sendo filmado, né? Porque ele sabe que vocês é moral aí, pô Vocês botam focando Olha aí, rapaz A bocada é fixa A bocada é fixa Olha isso, olha isso Meu pequenininho Davi, olha aí, ó Davi é meu seguidor Davi, meu amigo É fã do meu canal Olha o pequenininho Davi, viu? É fã do meu canal É fãn-me oi, olha a fã É fãn-me a fã Vamos lá Galera aí tem cana pra embolar Tudo isso é cana pra embolar aqui Já tá cortando ainda Eu vou abrir por um memorial Leis, galera, leis O homem é morau O homem doidou Bora, Roberto Se liga aí, Roberto O Raul também, né? E o Márcio Todos eles aí matando a saudade Tchau 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 é moral é os guerreiros da Santo Antônio e a gente continua aqui com essa imagem olha que céu bonito essa imagem linda o canal explorando o nosso nordeste tá aqui exclusivo dali esses vídeos aqui é exclusivo dali aqui da usina Santo Antônio galera, é a chã aqui aliás, a chã não a encosta aqui é bocada galera, numa carreira dessa vai ser de duas e meia, três toneladas esse cartãozinho aí arrasta com força na pressão eu gosto de ver essas imagens aí oh meu Deus olha aí olha isso, olha isso olha isso sai daqui, senão eu vou levar uma tornada não vou levar uma tornada é bocada é o Mata Peão, hein? bom, olha aí bom, olha aí bom, olha aí bom, olha aí bom, olha aí